Beleza, então vamos começar aqui a nossa track, começar a utilizar um kick de sample aqui. Eu gosto de utilizar kick de sample, já cansei de falar, dá pra criar kicks no kick 2, no bassism, mas eu gosto de utilizar samples porque não é todo mundo que tem um estúdio tratado e pra fazer um kick bem poderoso mesmo, seria bastante interessante você ter ótimos monitores de referência, uma acústica tratada, então dá pra fazer, mas eu acho que ele acaba não ficando com a mesma qualidade dos kicks que a gente consegue por aí. Esse aqui é um pack que eu comprei do Chromagon há um tempo atrás e eu utilizo muito esses kicks aqui nas minhas tracks. Então eu setei o meu projeto aqui a 138 bpm, acho que tá ok, e o interessante é que ele já me fala que esse kick aqui tá em dó, e aí o que eu vou fazer? Vou colocar o meu baixão em dó também, né? Já coloquei aqui 16 kicks pra gente ter uma frasezinha, vou colocar aqui então um canal de midi clicando com o botão direito depois de selecionar essa região aqui, insert midi clip, opa, tem que ser um canal de midi né, senão não adianta. Vou colocar um canal de midi aqui, insert midi track, vou deletar esse aqui por enquanto, e nessa região que já tá selecionada, insert midi clip ou command shift M. No Windows vai ser ctrl shift M, e aí, maravilha, já vou renomear aqui ctrl R ou ctrl R, vou colocar aqui kick, e aqui ctrl R de novo, vou colocar base, e agora aqui eu vou dar um ctrl F pra aparecer nessa região aqui, a pesquisa, e aí eu vou digitar aqui serum, vamos criar um baixão no serum, porque o serum dá pra criar uns baixões aí bem legais com ele. Primeira coisa que eu vou fazer, por enquanto, é desenhar algum groove aqui em midi. Deixa eu dar um primeiro um zoomzinho de leve nesse negócio aqui. Bem groove, bem torto mesmo assim, bem fora do padrão. Um negócio meio esquisitão mesmo assim. E agora vamos para a síntese. Deixar essa onda aqui mesmo, onda sol, oscilador aqui desligado, desligado, desligado. Vamos colocar um filtrão aqui então. Primeira coisa, eu vou fechar esse hand aqui, para fechar a randomização da fase, assim ele vai tocar toda vez a mesma fase, começa a nota na mesma fase. Eu vou pegar o envelope 2, vou fazer um envelope mais plugzinho aqui, vou fechar o ataque. De que eu vou deixar aqui, sei lá, uns 180 mais ou menos. Fechar esse release aqui, sustenho, e a gente vai controlando. Vou pegar esse envelope aqui e vou colocar para controlar o meu cutoff. Mesma nota que o kick aqui. Vou colocar um 24 aqui. Colocar um 24 aqui. Colocar um 24 aqui. Colocar um 24 aqui. Vou tentar subir um pouco isso aqui. Vamos ver. Fecha o release. Grande segredo aqui, é você controlar certinho esse envelope aqui e essa modulação aqui. Quanto que eu vou abrir do meu filtro, como que eu vou controlar esse envelope, aí você vai ajustando. Quando eu clico no cadeadinho aqui, ele dá um zoom. Vamos ver. E aí Vamos ver Posso colocar um pouquinho Desse Hyper, não muito Um pouquinho de distorção, talvez Geralmente eu não gosto dessa distorção aqui Do A gente pode fazer uma coisa aqui Prendi com a Future Phonics Eu vou colocar no bend mais menos E daí eu dou uma afinadinha Ela perde um pouco de sub O grande segredo é eu fazer o casamento perfeito Entre o kick e o baixo Então se o kick é mais gordão Eu tenho que fazer esse baixo Ficar parecido com o kick E aí eu vou ajustando O kick tem bastante ataque Então eu tenho que fazer esse baixo Ficar com um pouco mais de ataque Vou pegar esse kick aqui Ele está meio grandão Vou diminuir um pouco ele Só esse primeiro aqui Até a metade aqui Vou dividir para 1, para 16 Ok Vou habilitar os fades aqui Comand D Colocar um outro filtrão aqui Deixar ele aberto Só para dar mais uma crocância Colocar um outro filtrão aqui Compressor Não gosto de colocar compressor multibanda Já ficou mais controladinho um pouco E aí eu vou pegar esse velocity aqui E vou colocar no level aqui Que agora eu posso mexer no meu velocity aqui Senão ele não funciona de outra maneira Agora eu posso tirar Se inscreva no canal Pronto Tá super boom ainda esse baixo Então a primeira coisa que eu vou fazer agora nele É colocar um FabFilter Pro Q O meu FabFilter ainda é o antigão É o Pro Q1 Vou deixar no zero latency aqui Por enquanto poderia colocar no linear phase Vamos ver o que fica melhor A minha ideia agora é tirar só um pouco de De subir aqui De subir aqui Colocar um EQ8 aqui Só pra gente agora dar uma limpadona Só de ouvido Eu já sinto que Precisa tirar um pouco de médios aqui E aí 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 Deu uma equalizada de leve aqui Algumas regi Algumas regiões que eu achei que tava precisando Agora a gente volta a ajustar um pouco mais o envelope Pra deixar bem encaixadinho E aí 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 Escolhe Como que você quer Você quer mais fechadinho E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gosto da Warm Tape, Clean Tape, Clean Tube e Warm Tube. Para dar uma sapecadinha nos transientes, vou colocar o Trans-X da Waves. A gente já desabilita esses dois aqui. Tirar um pouco desse aqui. Beleza. Vou pegar esse kick aqui. Na verdade, vou colocar um compressor aqui. No baixão. Colocar o sidechain para o kick mesmo. Eu poderia criar um outro canal de kick aqui, só para o sidechain, mas eu vou colocar direto no kick mesmo. Kick. Fica mais fácil. Tchau. Tchau. Beleza. No kick eu vou colocar só um Eqzinho só pra gente ir Geralmente eu não faço nada nesse Ficar um pouco mais deep Um pouco mais emborrachado, mais macio E aí, esse baixo não está pronto A gente vai mexendo nele ao longo da track O baixo nunca está pronto logo de cara Eu poderia colocar mais um Eq aqui nesse baixo Vou colocar mais um Eq agora, porque eu coloquei Saturação E aí, esse baixo não está pronto E aí, esse baixo não está pronto Eu ouço assim, sem o eq Um Com o eq sai esse negocinho Esse ringing Maravilha E aí, a gente dá um group aqui E no grupão A gente vai colocar quem? Um bus Eu tenho esse solid buzz aqui Tem o compressor Do Ableton Que é o glue compressor Mesma coisa que esse aqui O mesmo efeito Só de colocar já dá um Tem até uns presetinhos bons aqui A gente vai colocar aqui Tchau, tchau. E aqui nesse grupo eu vou colocar também um Utility, pra deixar bem, garantir que tá em Mono, fechar o Ether. Depois a gente vai mexer mais nesse baixo, mas por enquanto, agora eu vou só deixar o kick a menos 10. Baixão mais ou menos, um pouco menos. Tchau. Tchau. Posso colocar aqui também, no baixo, um Elefo Tool. Pra dar mais esse efeito do Sidechain ainda. Se eu não quiser usar o Sidechain aqui, eu posso usar o Elefo Tool. Tchau. 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 Tá razoável. Tchau. 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 Tchau.